Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estes atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Show do macaco valendo 4 mil reais. Lá no canal Adoro Achei, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. E bora ver o que esse doido vai estar fazendo nessa parada aí, tá? É um vídeo que eu tava devendo pra vocês. Já se dá desculpa pela demora, mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Tava deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão se inscrever no canal. Ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! A reis, a poderosa Black Sharks tá aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe no esquema do canal. Vai nadar com tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Alguém pode me informar quanto tá o quilo do sexo? Olha lá, começou, começou, já começou, já foi por aí mesmo. Eu vou ter que ver um tutorial aqui de como pintar o bigode, porque eu já esqueci o passo a passo de como é que é pintar o bigode. Como é que é? Inclusive, eu vou assistir o mesmo vídeo que eu assisti o ano passado. Opa! Olha a transição dele! Show do macaco! Gostaram, né? Olha que tem coisa por vir hoje, olha, olha que tem coisa por vir hoje. Seis e meia, começa o show do macaco, então já avisa todos os seus amigos aí e os seus inimigos, tá? O dia do macaco, como é uma data mais importante do que até o Natal, inclusive, ele une não só os amigos, como também os inimigos. Olha o show do macaco, olha só! O que é isso, mano? Show do macaco. Tá, vamos ver esse negócio aí. Não descolorei, ó, que surpresa, né? Só pra não ser injusto, tá, tá ruivo, ó. Tô ruivo. O que vocês acham de pessoas ruivas? Olha lá. Eu não sei, eu nunca conheci uma. Não, não conheci uma só. Bom, pessoal, eu vou passar aqui pra vocês as regras do show do... Mano, bota roxo. Ó, teremos as perguntas e respostas, como de costume, naquele meme esqueminha. Teremos a premiação. Como funciona a premiação? Acertou uma pergunta, 50 reais. Acertou duas perguntas, 100 reais. Acertou três perguntas, 150 reais. Passou pra sexta, vai dificultar as perguntas, vai subir de 250 em 250. Aí passou pra décima primeira, vai subir de 500 em 500, porque vai ficar... Aí vai ficar monkey time, tá? Aí vai ficar monkey time. Pio o Cid, é que o Pio Cid. Vai lá e reclama com o Cid. Vai lá e reclama com o diabo. Reclama com o Cid e com o diabo em seguida, tá? Não só com o Cid, como também com o próprio Satanás. Lúcifer, reclama com o Lúcifer. Vai começar o show do macaco. Na verdade, vai começar a intro do show do macaco. Não é isso, rapaz. Aguardo vocês lá. Lá pra 6h55 eu tô aqui, tá? Eu vou tirar um tempo, vou deitar no sofá, vou limpar esse bigode aqui já já. Vou buscar uma tequila ali pra ficar bem ruim da cabeça. Só assim pra aguentar o chat no dia do macaco. Meu Deus. Vocês estão assistindo o show do macaco, o Maui. Vamos vir com um cafezinho? Bom, gente, antes de mais nada. Antes de mais nada, tenho uma reclamação a fazer. Tenho uma reclamação a fazer. Deu errado, tá? O processo aqui. O bigode continuou ruivo e a minha pele por baixo dele tá roxa. E assim, se eu tinha alguma esperança de ir pro céu, essa esperança já se foi. Porque isso aqui não entra no céu não, tá? Isso aqui jamais entrará no reino de Deus. Enfim, deu errado. Fazer o quê? Seguiremos em frente. Então vamos para o programa. O show do macaco. O tão conhecido. O tão instigado. O tão mensurado. Valeu. Bota logo esse show. Eu não tô vendo nenhum show. Olha o seu descarado, seu sem-vergonha, seu vagabundo. Ih, como é que você tá? Eu tô... Eu tô ótimo, fio. Que saudade. Tô bom que eu já saí perguntando como é que você tá e respondendo como é que eu tô, né? É, isso aí mostra que você não se importa tanto, assim. Não, não me importa, não. Ô, eu vou ter que beber tal de Jack Daniels. Tem um pouco aqui. Se não der, eu bebo vinho. A Jack Daniels é pra acordar sem ressaca nenhuma, né? Uhum. Acordou sem ressaca nenhuma? Como é que vai funcionar? Você vai beber a cada pergunta que você acertar, né? Se você quer que eu sobrevive, eu como até o fim do dia hoje. Aí, ó. Tá de boa. Ah, tá de boa. São 20 perguntas. Se você tomar 20 desses... É morte. Eu tô no inferno e pelo jeito eu vou ter que abraçar e beijar. Tá me tentando usar pro capeta. Faz o seguinte, mano. Bebe pura aí também, sem limão? Ah, agora eu cortei o limão a todo. Eu não tô nem aqui. Não, só pra começar com limão, porque tipo, a bebida vai ficando mais fraca pra mim conforme eu vou bebendo. Então, os três primeiros eu vou com limão. Pode ser? Tá bom. Você vai ter que ir, então. Pode ser. No três? Ó, no três. No três. Olha, olha, olha. Ó lá. Um, dois, três e foi. Ai, cara. Eu não consigo entender essas coisas. Delicioso. Vou explicar pra você, como se eu não tivesse explicado antes, né? Aqui temos a premiação do Azinho. Aqui você está nos 50 reais. Na primeira pergunta. E a regra funciona da seguinte forma. Nessas pequenas moedas com três bananas nesta direção, o prêmio aumenta de 50 e 50 reais e as perguntas serão no nível fácil. Passando para aqui, nas moedinhas de ouro. E no caso, uma pergunta. E se eu perder nos 100 reais aí? Ah, boa pergunta que você fez pra mim, Carlos. Se você perde nos 100 reais, você ganha metade do valor que você tá. Ou seja, você acertou 50, errou no 100. Você tem 50 reais. E você tem a escolha de parar na questão que você acertou e pegar o dinheiro dela. Então, se você acertou em 250, você pode pegar 250. A partir da moedinha de ouro, o valor sobe de 250 em 250. Vai ter 1.500. E a partir da moedinha LGBT, o valor sobe de 500 em 500 reais. Porém, se você aceitar participar da moeda LGBT, você perde a garantia que você tinha nessas outras moedas. Então, perdeu aqui, perdeu tudo. Mano... Você só pode parar ou acertar. Caraca. Ou para ou acerta. Eu entendo gostoso até. E assim, mano, você sabe que eu sou biólogo, né? Ah, ótimo. Você perdeu 4 mil hoje. Não, se você tirar 4 mil de mim, você sabe que acabou tudo entre nós, né? Já pode bloquear no Zap lá. Nossa, bloqueei tudo. E assim, Dô, considerando que... Você se apresentou aqui já para os caras? Prazer. Eu não apresentei não. Pode deixar que eu te apresento. Eu sou o host aqui. Para quem não conhece, aqui é o Doazin Carlos. Doazin Doa, o maior caloteiro que esse mundo já viu. Com o nome não ter nada. Está me devendo muito mais do que 4 mil reais, que é o prêmio do programa. Ou seja, se ele ganha esse programa, só caduca um pedaço da dívida. Está apresentado, né? Já quer ir para a primeira pergunta? Vamos lá. Começando aqui o Show do Macaco, primeira pergunta na tela. Qual o maior macaco de todos? Opção A. Temos na opção A, babuílo. Vamos ter na opção B, orango, tango. Vamos ter na opção C, gorila. Vamos ter na opção D, o bugio. Detalhe, você pode pular uma vez. Você pode usar o chat uma vez. E você pode usar a dica de banana uma vez, que ela é secreta. Você só vai saber se você escolher ela. E se eu usar a banana aí, e você fala assim, essa é a minha carta armadilha, e você perdeu. Não, não, não. Eu te garanto que não é isso. Tá, tá bom. Segundo o filme Planeta dos Macacos, é o orangotango, mas não vou, né? Não vai? Não vou. Tá. Porque é o gorilão. É o gorilão? Acho que é o gorilão também, o último. A sua resposta é C, então. É o gorilão. Você está certo disso, Dua? Uxo, uxo, não lembro como é que é. Você está certo de que é o gorilão? Está certo disso? Gorilão, resposta número C. Resposta correta! Hummm. Uuuu, caralhão! Caralhão grosso! Esquece a biologia, filho. Isso, meu, ficou tudo... Eu, hein? Isso aqui eu não estava preparado para passar, não. Vamos trocar de tela, óbvio, viu? Doazinho que acabou de passar pela fase dos 50 reais, vai agora para a pergunta valendo 100 reais. Vamos lá. Tã! E o que eu faço para você não ver esse chat aqui, hein, Dua? Mano, eu vou até fechar a sua live aqui do lado, ó, e eu vou tentar focar em olhar só para o bagulho mesmo, porque, tipo assim, ia ser pai da minha parte eu roubar... Você ia estar literalmente... Né? Então, você ia ser literalmente ladrão, né? Igual, mas eu não estou a ganhar para nada, né? Você acertou uma pergunta, né? Aham. Você já sabe, né? Ó, eu vou até fazer o seguinte, mano. Eu estou com esse vinho aqui, ó, e eu coloquei ele na frente do chat aqui, ó. Tipo, já não vejo o chat mais, ó. E dá para confiar nisso? Ué, você vai ter que confiar. Confia, pô! Doida, né, mano? Tá, então é o jogo baseado na confiança aqui, né? Tá tranquilo, vamos lá, vamos lá. Vamos beber, porque... Ah, é, né? Vai chegar uma hora que você não vai nem estar conseguindo beber. Isso é foda, hein, mano? É foda. Ai, cara, eu não consigo beber desse jeito igual eu estou bebendo, na moral. Não vou responder mais direito. Você acha que eu vou perder 4 mil reais, Dô? Eu não vou nunca perder 4 mil reais para você. Seu sem vergonha, seu desgraçado. 3, 2, 1, vai. Duas coisas que eu não gosto, já decidi já, que é whisky e tequila, dô. Dô, assim, você está preparada para a pergunta de número 2 valendo 100 reais? Eu percebi um problema. Então, vamos lá! Pergunta de número 2 na tela, vamos lá. Qual era o nome do macaco de estimiação do cantor latino? Opção A, Toninho. Opção B, Thales. Opção C, Tuélvis. Opção D, Daniel Orivaldo da Silva. Opção C, Tuélvis. Tuélvis? É o Tuélvis, é o Tuélvis. Eu já ouvi falar desse bicho, eu já ouvi falar desse bicho. Calma aí, ó. Não, quando eu vi aparecendo o Tuélvis, eu já respondi, peraí. Você tem certeza? Agora eu tenho certeza, Toninho. Mas eu nem colocaria o nome do macaco de Toninho, né, mano? Toninho, Thales, Tuélvis ou Daniel Orivaldo da Silva. Daniel Orivaldo é o galo cego, mano. A gente deve ser meu primo, sei lá. Não, eu tenho certeza que é Tuélvis, mano. Certeza que é Tuélvis? Você está certo disso? Eu vou perder na segunda pergunta. Você está certo disso? Puta, mano. Certa resposta. Aê, caralho. Vamos embora. Caralho, mas você gelou aí na... Então, velho aí, né, mano. Depois que... Bom, vai ficar essa tela preta toda vez que acabar uma resposta, porque eu não sei o que fazer a respeito, certo? Tuélvis morreu, hein, mano. Ah, é, morreu. Mas usava droga também, ó. E aí, ele se envolveu. Então, aqui a gente tem você que acertou a questão de número 2. Então, você está na questão de número 3, valendo 150 reais. Você pode parar e ganhar 100, mas se você errar, você ganha 50. Deu pra entender o seu... Eu vou comprar uma leitor inteira pra passar o Natal, hein? Você acha que 50 é uma hora pra comprar uma leitor inteira? Então, eu acho que eu tenho que chegar nos 250 na real pra pegar uma leitor. Nem, nem... Você viu essa inflação como tá, ô, Carlos Henrique? Nem carne moída de lagarto dá pra comprar mais. Não, ó, o peru eu tô ligado que dá pra comprar. Peru? Então, 90 reais, é. Já comprei um peru de Natal. Pra comer cru, né? Porque não vai ter um microondas nem o forno. E a gente tem que dar uma dose aí, ó. Já, já, não sei mais. É óbvio que você vai concordar, né, mano? Tem vontade pra você? Tem que dar outra dose já? Não, não tem, não. Óbvio. É dependendo da sua pergunta. Então, tem? Tem, tem. Tá, riada, hein? Ó, vê se tá justo pra você, ó. Só o fundinho ali, ó. Tá bom, paralelo. Tá bom, paralelipípedo. Vamos lá, então, né? Vambora. 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 É que isso aqui eu tenho trauma. Tá reclamando muito já, hein? Hora da terceira pergunta valendo 150 reais. Vamos lá. Qual que é? É tudo show, coisa de macaco. Qual o nome do personagem da Disney que foi criado por gorilas desde a sua infância? Opção A, Mog. Mentira, não é Mog não. Opção B, Rodinei. Opção C, Dumbo. Opção D, Tarzan. Opção D, Tarzan. Tem que ser visto que não é o Rodinei. Não, esse é o Rodinei, ele é... Vamos lá, gente, pra falar sobre isso. Bom, é... Ih, caralho. Pelo jeito deu errado. Pelo jeito deu... Tá, vamos lá. Você tá certo disso? É o Tarzan que você quer? É o Tarzan que você quer? É o Tarzan que eu quero por gorilas. Então você tá certo disso, seu vagabundo. Seu miserável. Já tão alto já, só com três doses? O dia inteiro ontem cuidando disso aqui tá dando errado, Dô. Mas tudo bem, foi um dia só, né? Os caras que vão fazer um bagulho desse calibre todo aqui é um mês de trabalho. Não, é um dia. Foi um diazinho. Só reclamar das coisas erradas que você faz? É reclamar da certa, mano. Ah, é? É reclamar das coisas que você tá dando certo? Então você tá pronto pra pergunta de número 4? Óbvio. Eu não sei qual que é a sua pergunta mais difícil. Qual vai ser agora? Tem, tem. Tudo pergunta em relação a macaco gorila. Cê tá perguntando de número 4 valendo 200 reais. Vamos lá. Ué? Cadê ela? Macacos também são grandes atores desse cinema. Sabe dizer o nome do macaco protagonista de Planeta dos Macacos? Opção A, Rômulo. Opção B, Elisângelo. Opção C, César. César. Cluster? Mano, colocar o cluster aí pra ele ter... Mano, não, é o César. Mas assim... Opção C de César, né? Ah, achei que você tava em dúvida nesse sentido. Não, não. Rômulo. Como é que o macaco ia chamar Rômulo, ele... Não. Nem tem porquê ele chamar Rômulo. Os caras que criaram o filme não iam fazer um bagulho do coelho desse. Não, mas tem que ver qual o Planeta dos Macacos, né? Teve várias versões, né? Se for o que eu vi, eu lembro que é César. De número não, de letra C. Óbvio. Bom, então a sua resposta está... Grava na pose. Certa resposta! Tá dando muito C, hein? Tá dando muito C. Você vai fazer o número 5, vai dar 250 reais, mas antes disso, toma mais uma dose, né? E... Então, não faz muito sentido. E faz sentido fazer um show do milhão versão macaco? Mano, e você teria um macaco? Óbvio, mano. Porra. Macaco prego. Tá, aí você sabe que você ia ter que cuidar do bicho direitinho, dar mamadeira para ele quando ele era filhote. Não é um cachorro que você dá ração e só. É isso aí. Mas o macaco, ele, tipo, ele é mais inteligente, né, que o cachorro. É mais inteligente. O ser humano também é mais inteligente do cachorro e nem por isso você consegue largar ele lá à noite para ele pegar a mamadeira dele. E isso aí de macaco comer banana, será que não é meio que uma lenda urbana não? Ele deve comer até folha só. Não posso te responder isso, porque estamos no show do macaco, né? Tarei te dando spoiler de uma das perdas. Eita, rapaz. Mas eu acredito que ele não come só banana não, né? Não sei. Eu coloquei a dose aqui, ó. É só o choro, né? Só o fundinho, só o chorinho, só. Vou centrar aqui já para não dar PT. Pergunta valendo 250 reais você tá. Você quer parar e pegar os 100 reais? Ou você quer continuar? Pode falar. Eu era biólogo, eu não vou parar não. Vamos lá. Bora lá, quero ver. A pergunta de número 5 valendo 250 reais. Vamos embora. Engasgou, caca. Qual o nome do curila que puxa as pessoas no programa do Ratinho? Ai, caraca. Opção A, robinho, opção B, tataco, opção C, xaropinho, opção B, chaturvete. Eu acho que é o tataco. Que puxa as pessoas no programa do Ratinho. Que vem a mão lá e puxa as pessoas no programa do Ratinho. Tataco, eu acho que é tataco, se eu não me engano. É o xaropinho? Não, o xaropinho é um rato. Você tá certo disso? Não, o rato. Doa! Não, não fala óbvio. Não acredito. Não é possível que a live vai durar um... Não acredito. Não, peraí, peraí, peraí. O ratinho é o xaropinho que fala rapaz. O xaropinho fala rapaz. Tá zoado já nas cachaças, meu irmão. Eu vou te dar essa colher de chá. O tataco é impossível. Tataco. É. Robinho, ia ser muito parecido a colocar o nome de Robinho no macaco, eu acho. E eu acho que o nome dele é tataco. Vou te dar uma dica. Ih, 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 ih. Cuidado, cu. Ah, mate. Tá, sua resposta é tataco. Você está certo disso? Eu tô certo disso, mas só pode ser tataco. Pra que colocar o nome dele de Robinho? Eu já vou perder? Vamos ver sempre, hein? Tem que achar outro participante. Mais além, porque agora você acertou. Tataco é resposta certa. Tá, mas acertou também daquele jeitão, né, Dor? Ah, mas mano, você era uma mulher e você tem que perdoar ele, né? Por não saber o nome de macaco. É porque assim, eu percebi que você não prestou atenção no gorila da pergunta. Inclusive o xaropinho é um rato. Eu acho que pra você continuar agora, você teria que tomar umas duas doses, né? Porque você me ramelou. Eu só esqueci do xaropinho ser um rato porque eu tô bêbado. Então toma duas doses. Então vamos fazer o seguinte, toma duas doses também. Mas faz sentido. Não, não. Eu não. Eu não. Porque senão eu não vou nem conseguir apresentar o programa, né, Dor? Eu lá me... Eu não ramerei na minha missão. Não, você ramelou na sua. Tá bom, pode ser então. Mais duas doses é até foda. Vamos embora. Deixa eu ver o tamanho dessa dose aí. Quer ver? Óbvio. Tão óbvio quanto você acha que o xaropinho é um gorilho. Eu acho que deveria estar maior esse aí. Olha aí. Oi, isso acabou. Só mais um chorindo. Ó, eu coloquei mais. Óbvio que você colocou mais. Punição de ladrão aqui é a morte. Vai morrer bebendo. Você acertou a pergunta de número 5. Você garantiu seus 250 reais. Você pode agora parar e pegar os 250. Se você errava, você ganha 125. Vamos continuar. Eu queria fazer uma brincadeira dessa um dia. Pra vocês que já começaram as perguntas intermediárias. Óbvio. Já vai começar a ficar um pouco mais difícil. Eu sei sobre a parte técnica do macaco. Você acertou também com uma colher de chá, né, Dua? Porque se você perdesse no fácil ali também, ia ficar feio pra você, né? Ah, feio. Só ficando esse ratinho. Vamos embora pra pergunta de número 6 valendo 500 reais. Vamos lá. Quanto tempo dura a gravidez de chimpanzés, canineses e orangotanos? Opção A, 4 meses. Isso eu não sei. Opção B, 8 meses. Opção C, 1 mês. Opção D, 11 meses. Você pode tentar usar a sua lógica aí. Você pode tentar pular. Você pode tentar usar o chat. Isso eu não sei. Vou usar a banana, né? Eu vou tentar usar a minha lógica aqui. Um cachorro demora 2 meses pra dar crime. 2? 2 meses pra dar crime. Aí eu acho que uma zebra e o cavalo demoram, tipo, muito, mas demoram até 1 ano, 12 meses, eu acho, pra dar crime. Uma zebra acho que é 12 meses pra dar crime. O mano demora 9. Tô em dúvida entre duas coisas aqui e não deve ser nenhuma dela. Mas eu acho... Puta, mano. Puta, velho. É 8. 8? É 8, porra, deixa eu perdi, né? Eu não queria perder aqui. Bom, eu vou fazer a pergunta de ouro. Você está certo disso? Você respondeu a questão número... Será, mano? A alternativa B, 8 meses. A sua resposta está... Não fique em choque, bebê. Não fique em choque, bebê. Não fique em choque, bebê. Não, não fique em choque, bebezinho. Não, não fique em choque, bebê. Se o mágico faz mágico, a peiticeira faz feiticeira. Se um ser humano demora 9 meses pra nascer, o macaco deve demorar 8. Porque ele é quase um ser humano, né? Ele põe em árvore. Não, então, mas o ser humano põe em árvore também, se quiser. Mas daquele jeito grosso, com a mão grossona, eu acho que o macaco devia demorar até mais pra nascer que o ser humano, viu, mano? Porque é um gorila, por exemplo. Um gorila é um bicho gigantejo. Mas ele nasce filhote, né? E outro, um gorila, ele chega no máximo a 2 metros de altura. Um ser humano pode passar os 2 metros. Então, vamos embora. É, mas não tem a força, né? Ô, Ruião! É diferente um humano com 2 metros e 10 e um gorila com 2 metros pesando uns 500 quilos aí quase. É verdade. Sei lá, mais quilos que pesa o gorila. Se você pegar 500, você pode continuar. 300 e pouca, sei lá. O que você faz do acir? 750, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos para a pergunta valendo 750 reais. Mas, vamos lá. Vamos embora. Quanto temos de semelhança genética com gorilas-chipanzé? Opção A, 80%, opção B, 50%, opção C, menos de 10%, opção D, mais de 98%. Tá molhada na tela. Eu acho que você lê a questão, as alternativas, tudo mais. Mais de 98%, será? Não, só pico, né? Tem de semelhança mesmo. Semelhança genética é tipo o quanto o DNA dos macacos é parecido com o nosso, tá ligado? Tá complicado, hein? Eu vou ter que pedir ajuda para o chat para acabar com a minha vida, perguntei. O chat tem a escolha de te ajudar ou te atrapalhar. Ah, claro que você falou isso aí. Mas eu acho que a maioria quer te ajudar. Não, eu vou pedir ajuda para o chat nessa aí, porque essa aí é um bagulho muito específico. Tá bom, então você pode dar uma olhada. Será que é 80%? Tô vendo muito 98, velho. Você tem 30 segundos para olhar o chat. D, 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 d. O chat tem uma opção de ajudar ou atrapalhar o dono? Não, só pode ceder, só pode ceder. Você acha que não estão tentando te atrapalhar? Eu acho. Até o Eliel está ali, ó. O cara tem o grande bom. Tá, então lá. Como eu resetei a tela, vou ter que esperar voltar a pergunta aqui. E você, no caso, você acha que é a D, então? Eu acho que é. Será que é a D mesmo? Você está certo disso, baseado na resposta do chat? Então, certa a resposta, duas vezes. Graças à Virgem Maria. Agora eu já não posso usar o chat mais, né? Não, agora você não pode usar o chat mais. Deixa eu só voltar aqui para a premiação. Caraca! Você acabou de acertar a pergunta de número 7. 98% nossa. Você garantiu 750, você pode parar com 750 reais. Pensa que isso é dinheiro, viu? 750 reais. Nada, vambora. Valendo 1.000 reais, vamos lá. Qual que é? Já está do pará. De acordo com a lenda urbana, o que é a coisa mais gostosa na visão do bicho piruleta? Opção A, seu pênis ereto. Opção E, B, seu ânus gostoso. Opção C. Olha, agora eu vou ter que falar o seguinte com você aqui. Quando eu vacilei, você me pediu para beber dois choques, né? E aí eu segui. Boa, sacanagem, mano. Ele falou que gostoso é vírgula. Minha rola dura, não meu pênis. Não, mas eu quis usar o português correto. Você adapta. Opção A, seu pênis ereto. Opção B, seu ânus gostoso. Opção C, suas carças. Opção D, seu menino que dá o cu. O pau dele, porque está duro, ele pode não estar ereto, viu? O que é um pênis ereto para você? O que é um homus ereto? É um homem duro, reto. Ele está reto. É um homem de pé. Um pau está reto, tem que estar duro. O bicho piruleta, ele fala, seu cu gostoso. Suas carças. Seu menino que dá o cu. O bicho piruleta só fala uma coisa. E perdão também, né? Esse cara deve chamar, deve ter o nome de Roger, alguma coisa assim. Ah, mas o nome dele agora é eu. O vulgo dele é bicho piruleta. É, é, é. Gostoso é seu pênis ereto. Você está certo disso? Você está certo que a alternativa A... O que isso aí tem a ver com o mercado? Minha... Certa resposta. Bom, agora eu clico em abrir com o mercado. Não, peraí, irmão. Você me perdoa, viu? Nada. Ah, mas eu dei uma de graça para você, né? Ficou tão bem, eu estou se chupando. Eu acho bom me chupar, viu? Tchim, tchim. Bom, Dua, vamos lá. Você agora acertou a pergunta que valia mil reais. Você pode parar com mil reais, que tem quatro dígitos. Aí, aí, aí. Você vai subir quatro dígitos na sua conta bancária. Ou você pode tentar os mil duzentos e cinquenta. Você vai para a pergunta de número nove? Vamos, né? Eu estava tirando um cochilo aqui para ver. Então, vamos para a pergunta de número nove, valendo mil duzentos e cinquenta reais. Alguma coisa me diz que eu vou usar a banana nela, mas eu acho que eu não vou, não. Vamos ver, vamos ver qual já é a pergunta, que nem eu lembro. Chimpanzés são carnívoros ou vegetarianos? Pelo amor de Deus, meu ladrão. Opção A, só comem frutas. Opção B, só comem carne. Opção C, comem de tudo. Opção D... Que merda é essa, mané? Eu vou falar a real para você, Pedro. Baseando numa vez que eu li sobre abelha, abelha aparentemente é uma raça de abelha. Ela comeu carne e começou a dar carne para os filhotes. Então, baseando nisso, eu vou falar que eles comem de tudo, mano. Porque eles comem de abelha, comem carne e macaco, é dois falidos para ele comer uma carne. É. Detalhe, a opção A de só comem frutas, ele só comem frutas e bagulho relacionado a frutas. Tipo, tomate, laranja, banana. Pepe, no... Só comem carne, só comem coisa relacionada a carne. Porque, peraí, se for esse D também, eu vou ter que aparecer no seu agado para te matar. Ó, e o comem de tudo é tipo, comem de tudo que é comestível, tá ligado? Não é tipo, plástico, metal. É o comem de tudo? Não é tipo, plástico e metal? Não, não come plástico, né? Ô, o macaco deve comer plástico fácil. Não é. Mas ele come de tudo mesmo. Então, você está certo disso? Come de tudo. Eu também iria nessa opção. Só foda-se a D. De letra C, comem de tudo e a sua resposta correta do Zinho. Então, vamos nessa! Então, vamos nessa! Então, vamos nessa! Vamos beber mais um, então. Que isso, bicho? Só faz proposta de recusável. Whisky, camabox e um sexo bolado. Eu tô louco já. Então, louco é um... Louco eu não tô. Eu tô ciente, eu tô ciente das minhas palavras. Faz uma conta de matemática pra mim. Quatro vezes sete. Sete, quatorze, vinte e vinte e oito. Ei, eu só perguntei sem saber o resultado, mano. Tá, faz nove vezes quatro, então. Nove, dezoito, vinte e sete, trinta e seis, Dua. Tá bom, você está sabendo o que faz mesmo. Nem sei se você está respondendo se é. Sou PSB matemática. Capital de Roraima. Porto Velho? Capital de Roraima. Boa vista. Ué, caralho. Ai, cacete. Não, filho. Ah, cem mais conversa. Cacete, o pau. Ah, tá aqui ainda. É que eu me encontrei numa hora boa pra beber. Eu sinto que nem ia vomitar. Vou vomitar. Mas vamos lá, então, Dua. Você acabou de acertar a pergunta que valia R$1.250,00. E agora você tem a opção de parar, pegar R$1.250,00. Eu continuaria nesse caso, eu ia ficar em dúvida no outro. Pergunta de número 10, fazendo R$1.500,00. Qual macaco que bate mais alto? Isso aqui é um... Isso acabou comigo, mano. Opção A, babuíno. Opção B, bugio. Opção C, manhoso. Opção D, filho do diabo. Aqui já deu pra ver, Dua. Eu não tava bem da cabeça fazendo isso aqui. Vou dizer a verdade. Filho do diabo não existe, manhoso não existe. Isso tá entre babuíno e bugio. E o macaco também, detalhe, ele não late, ele coacha. Mas eu bugio, eu já vi muito vídeo no bugio, gritaram, viu, mano? Eu grito... Cara, eu não lembro como é que é um bugio. Bugio? Bugio, com certeza. B, bugio. Sua resposta final é bugio. Você respondeu bugio de opção letra B. Bugio. E a sua resposta está... Aí tá um pouquinho mais negrito esse bugio aí, hein? Não sei se é porque tá maior também a fonte. O cara deu o bicho aqui e falou... Trabalho com primatas, sou o vet. Vet é veterinário, né? Ele falou, uma curiosidade, o macaco prego tem esse nome por conta do formato do seu pênis que parece um prego. Agora vai oito mil pessoas procuram pênis de macaco prego. Ai, ai. Fala enquanto tu digita já. Vamos beber então pra esquecer logo? Esquecer o quê? Esquecer da vida. Tá, então você acabou de acertar a pergunta que valia mil e quinhentos... Agora você vai entrar nas perguntas difíceis. Você quer fazer isso com a sua vida? Tá, mas ainda tem a banana, né, pra mim. E a banana, assim, é um bagulho que o macaco gosta. Você toma a dívida do macaco, com certeza a banana é um bagulho do tipo... Tá certo. Tá certo. Você quer ter dois pulos? Pra quê que você tá me apresentando isso, Pedro? Pra você dar dois shots. Sim, começou de... Se você dar dois shots, você vai ter dois pulos ao invés de um. Ah, vai pular onde? Você pode pular duas perguntas. Tá bom. Então vamos ver. Eu vou ter que dar dois shots? Vai. Dois shots. Ah, agora já? Pedro, você tá tentando me... Dá pra me comer, né, pelo jeito. Putz. Um choro. Ah, aqui um choro, Pedro. Olha quantos choro tem aqui, choro de diabo. Não, bota mais um pouco, Eduardo. Pronto, o cara foi fazer o da PT à toa. Olha aí. Ah, agora tá grossinho. Tá parecendo aqueles copinhos de xarope que toma na infância. Vou beber esses dois shots aqui, ó. Vai, vai, vai. Tá, você ganhou dois pulos agora. Na verdade, você ganhou um. Você tinha um, você ganhou mais um, você tem dois. Um mais um é dois. Nossa senhora, meu. É mesmo? Vamos lá pra premiação. Você tinha... Quer dizer, você quer ir pra pergunta de número 11 valendo dois mil reais? Ó, beziu. Então vamos lá pra pergunta de número 12. Ai, meu pai, só tô com medo das perguntas agora. Tô sentindo um zoeiro aí. Eu passo... Qual vai ser? Qual é o gênero dos chimpanzés? Opção A, monotremata. Opção B, pantroglodites. Opção C, homo sapiens. Opção D, alçação diabólicos. QUÊ? Desde já pelo jeito não é. O homo sapiens é o ser humano. O ser humano é o almoçapiens sapiens. Monotremata é uma bagagem muito pá, né? Tô tentando achar um alçao sem na minha cabeça. Mas bem que você colocou bebida pra gente, hein? Eu tenho alguns segundos pra responder isso? Eu acho que você não vai saber, Eduardo. Você vai ter que gastar dica. Talvez eu perca tudo agora. Mas eu não vou perder, então peço ajuda pra banana. A banana é complicada. Ei, rapaz. Vamos ver como funciona a banana. Ah, a banana é complicadíssima. Você vai gastar banana agora? Ei. Então vamos ver isso. Você gosta. Você gosta do pelo dele. Ei, rapaz, esses dois tão meio estranho, hein? Você vai ter que assistir esse vídeo do... Ó, tá em inglês aqui, mas eu vou traduzir pro senhor, tá bom? Tá bom. Conte quantas vezes os jogadores que estão vestindo branco passam a bola de basquete. Tá bom, tá bom. Os jogadores de branco, você tem que contar quantas vezes eles passam a bola de basquete. Eu posso mijar antes? Você quer mijar antes? Eu queria gozar, na real. Mas eu vou mijar. Os caras que estão de branco passam a bola de basquete. Tá. Começou, Pedro. Eu já perdi. Uma. Ó, foi uma. Chegou um diabo aqui. Eu acho que foram oito vezes. Meu Deus do céu. Sério que você percebeu o diabo chegando, mano? Então, por perceber esse tal de diabo chegando aí, eu perdi a conta. Ah, então você já falhou. É entre doze e treze. Eu acho que é doze. Caraca. Doze? Aham. Vamos ver. Quinze. O que você tá doido? Eu tinha duas perguntas pra te fazer. Que era quantas vezes a bola foi passada e qual a cor do gorila que aparece. Como que você viu esse gorila, mano? Eu não vi esse gorila quando eu tava... Eu nem prestei atenção. Nem se era pra ser o momento mais da hora do programa. Porque era pra você não ver o gorila. E você viu. E a cor do gorila é preta. Tá, você acertou uma das perguntas que não adiantou nada. Você tinha que acertar as duas. Que era quantas vezes a bola de basquete passa e qual a cor do gorila que passa. E só podia ser preto, né? Você já viu o gorila de outra cor? Já vi um gorila albino, viu? Pelo jeito, assim. Como eu acertei metade e não tem um bônus pra mim... Tem. Eu vou eliminar duas respostas. Então, pode ser pra você? Não, pode ser sim. Tá, eu vou alimentar... Eu vou alimentar, não. Vou eliminar duas respostas. Da pergunta que, no caso, era qual o gênero dos chimpanzés. Que na alternativa A era mono tremata. Na alternativa B era pantroglodismo. Também dizem ser homo sapiens. Não, eu vou eliminar a C e a D. A ou B, qual que é? Mono tremata ou pantroglodismo? Não, acho que é B por causa do troglodismo. Porque os caras, quando é burro, chamam de troglodista. É. Você está certo disso? Óbvio. A sua opção foi a alternativa de letra B. E a sua resposta está... Turuturu 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 turuturu... Correta, Dua. Meus parabéns. Meus... Caraca. Meus... 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 Meus parabéns. Meus... Você pula para o próximo valor. Você pula no mesmo valor que você está. Você só troca de questão. Tá ligado? Então, mas se eu usar o polar e desistir, eu não ganho de... Olha lá, tem um nerd no chat aqui. O gênero é só pan. A espécie é truude. Tá bom, nerd. Tá bom, faz silêncio. Tá, então você... Deixa eu perguntar para você. Você acertou a pergunta de número 11. Você pode parar com 2 mil reais. Lembrando que as moedinhas LGBTs, você perde tudo se você errar, tá? Só pode parar ou acertar. Vamos conversar com o Espírito Santo aqui. Tá. Continua. Continua? Continua. Continuou. Tá, então você está indo para a questão de número 12, valendo 2 mil e 500 reais. Bom, então vamos lá para a questão de número 12, valendo 2 mil e 500 reais. Qual vai ser? Qual vai ser? Qual o menor macaco? Alternativa A. Sagui. Sagui pigmeu. Alternativa B. Lemuri. Alternativa C. Macaco prego. Alternativa D. Mico leão dourado. Acho que o pigmeu já entrega um pouco, né? Sagui é bem pequenininho. O mico leão dourado é pequeno também. Pedro, eu vou chutar. Ah, talvez eu perca todo o meu progresso até agora, mas acho que é o Sagui. Você está certo disso? Não. A sua resposta foi a alternativa de letra A, Sagui pigmeu. A sua resposta está correta. Esses caras já estão altos. Agora eu acredito que você não está roubando, Edu. Não, eu não estou roubando, Pedro. Puta que pariu, aí. O Sagui é pequeno. O Sagui pigmeu realmente é o menor macaco que tem. Ainda está escrito pigmeu. É, o pigmeu meio que entregou. Se não tivesse pigmeu aí, eu ia errar. Coloquei também que são bem pequenos. Essa foi a única pergunta que eu levei 100% a sério. Tipo, botei 4 alternativas de macacos pequenos, tá ligado? Tá bom. Já que a gente não bebeu na passada, a gente já tem bebê 2. Pô, eu estou todo dormente. Eu estou parecendo que ele foi esmorrado. Mas só um bolinho assim já faz isso tudo, mano? Não sei. Caraca. Eu vou ter que beber 2? Você vai ter que beber 2 e eu também. Eu vou ter que beber 2? E no caso, eu também. Tá certo. Vambora. Ô, Pedro, mas aí você tem que tomar um choro muito grosso, né? Porque você errou de 7 vezes e eu não. Eu errei o quê? Olha como o seu choro está menor, Edu. Tipo assim, nem tem um braço. Caraca, cara. Não, então você escolhe. Ou você aumenta o seu ou diminua o meu. Não, diminua o seu aí, óbvio. Não vai dar para ter? A premiação ali você acertou a pergunta de 2.500. Aí você pode escolher parar com 2.500. Ou eu posso mudar a regra aqui também. Você não pode parar mais. Vai faltar, velho. Agora tem que acertar tudo. Mas talvez você entenda bem de macaco, viu? E aí você vai se arrepender no final. É, pode querer ver isso também. Putz, agora você argumentou na mesma hora. Olha, já tem 2 e 500 na mão, então... Vou beber as duas aí, porque isso é o fato da vez, vai. A primeira... Já dá para montar um PCzinho maneiro. As duas que a gente deixou passar, porque a gente... Você bota a fé que eu rela... Eu coloco a mão na minha testa e eu não sinto isso aqui, ó. Eu não tenho mais contato visual com a minha testa. Vai, 1, 2, 3 e foi. Foi, né? Ai, cara. Agora a próxima. Essa próxima pode ser bem fundinho, mano. Porque a gente também é filho de Deus, né? Assim como todo mundo que está aqui. Você acabou de acertar a pergunta que valia 2.500 reais. Você pode parar com 2.500 reais? Ou você pode tentar 3.000 reais? Lembrando que nessa fase da última moeda, se você errar, você perde tudo. As suas únicas opções são parar ou continuar. Para ou continua. No detalhe, você está vivo? Amigo? Vivo sim, eu estava olhando para cima. Eu acho que eu não dou conta mais. Mentira. Porque assim, para mim já não faz sentido mais nada na minha cabeça. Pode ser uma pergunta que você sabe. Pode ser uma pergunta que você não sabe. Depois que eu falar que não dou conta, você vai me mostrar a pergunta? Vai ficar triste? Não. Não, não vou te mostrar a pergunta nunca. Eu vou deletar todos os arquivos aqui do PC e já era. Um dia eu vou mastigar no cérebro seu. Eu vou absorver essa informação. Se for para desistir, desiste de ser fraco. Se fosse o Ziz aqui no seu lugar, você acha que ele pararia? Se fosse o Buda no seu lugar, ele pararia? O Buda eu acho que pararia nos 100 reais. Ele pegava 100 reais, comprava o pensado dele e fumava debaixo da árvore. Você acha que o Martin Luther King pararia aqui? Você acha que o George Washington pararia aqui? Você acha que o Asagel pararia aqui? Eu não quero continuar não, Pedro. Tá, o Ziz eu acho que continuaria. O Goku também continuaria. O Naruto continuaria. O Fizz provavelmente continuaria, só para tirar uma brisa depois. O Matuê Cipá continuaria. O Travis Scott Cipá continuaria. Pelo jeito que você está me insistindo, pela índole, a próxima é pegada. Mas você tem três próximas. Mas pode ser que as três próximas sejam pegadas também, né? É, porque uma é mais difícil que a outra. Então, só vai vir mais difícil. Mas, mano, você sabe alguma coisa sobre isso? Não preciso que você não quero. Tá bom, então. Então você não quer. Então você parou. É, você... A última pergunta que você acertou foi a pergunta número 12 de R$2.500. Peraí, eu acertei. Então eu ganho R$2.500. Sim, sim. Eu ia continuar. Eu ia falar exatamente isso aí. Você ganhou R$2.500. Parabéns, Dô. Poderia ganhar quatro, né? Não poderia, porque eu ia errar. Quer ver qual seria a próxima pergunta? Só para saber. Ai, ai, ai. Vamos ver. Quantas espécies de macaco existem? Puta que pariu. Sorte que eu parei. Nossa Senhora. 20 a 30. Também não sei. Duas, mais de 250. Eu posso responder. Eu acho que é mais de 250. Pode, mas não vai valer. Mais de 250. Você acertaria. Agora vamos ver qual seria a próxima pergunta. Qual desses primatas não tem rabo? Golfinho. Gorila. Tá de brinques. Puta, mas eu não acredito nisso. Chimpanzé. Agora vamos ver qual seria a 15. Você já acertou as duas que você desistiu, né? Vamos ver qual seria a 15. Qual o macaco mais inteligente? Ah, o chimpanzé, né? Opção B. Saguí. Opção C. Macaco prego. Opção D. Orangotango. Não, aqui seria o macaco prego. Você perderia aqui. Ih, rapaz. Você perderia aqui. É, que bom. Você vai se sentir bem, pelo menos. E agora eu vou ter que te dar 2.500 reais, né? No Pix. Eu esperava terminar isso aqui. Você tem que gastar um centavo, Dua. Ó, Dua, valeu pela sua participação. Pô, mano. Me chama pra participar desse negócio aí. Gostaria que você se passe com Deus ou quem você quiser também. Azazel, o diabo. Azazel. Pô, mano. Fica bem aí. Espero que você tenha condição de dar continuidade pra live. Porque eu acho que eu vou ter que ir bater numa família agora. Bom, isso tá aí. Esse daí foi o canal do Orochim. Trazendo aí o show do macaco. E esse daí é coisa ilusetada. Porque, né? É Orochim, né? O cara é louco. Mano, muito... Mano, é... Engraçado que, embora tenha sido muito zoeiro. Mas meio que trouxe as informações que eu não sabia em relação aos macacos. Chimpanzé, gorila. Enfim. Todas as espécies símias que tem. Então, foi legal. Gostei. Gostei. Eu gostei desse estilo. Embora tenha um toque de humor negro. Mas, enfim, né? Agora que eu não consigo fazer o que esses caras fazem. Mano, eu não consigo ficar bebendo assim à toa. Tipo, pegando um pinguim e bebendo toda hora. Pra ficar zoando. Pra ficar competindo. Brincando igual a gente tava fazendo. Mano, eu não consigo beber esses pinguim. Cara, eu nunca bebei esse tipo de cerveja, não. De... Bebida alcoólica, no caso. Isso daí deve ser brabo mesmo. Porque os caras estavam tomando só um pinguim. Já tava ficando alto, meu irmão. Caraca, enfim, meu paladar é de criança. Não vai fazer o que? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo do Orochini na descrição do vídeo. Se quiser mais vídeos dele. Se tiver algum vídeo antigo que eu ainda não tenha visto. Que eu sei que ele tem até séries também. Deixem nos comentários pra eu poder ver com vocês, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardando mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Caraca, esse cara tá olhando pra mim. Pera aí. Deixa eu pegar aqui no pescoço dele. Mas, olha, só é. Pera aí. Deixa eu ver o que eu vou falar pra você. Deixa eu pensar. Ah, já saí. Alexandre Maria. Baaaaa. ALEIXANDRE MARIA. Baaaaa.